Depois da chuva do final de semana, as temperaturas despencaram. Com o céu nublado, a sensação térmica é de ainda mais frio. Nas ruas, as pessoas saem bem agasalhadas para enfrentar as baixas temperaturas e a tendência é ficar mais em casa, se protegendo do frio. Para a infectopediatra Raquel Calef, os cuidados devem ser redobrados para não contrair o novo coronavírus. A gente sabe que com o frio vem um pouco mais de aglomeração, a gente tende a relaxar com a higienização das mãos e com as medidas de higiene respiratória, porque deixa a mão gelada, acaba usando menos água e sabão. Então, intensificar, a gente está num momento de pandemia, a gente precisa continuar lavando as mãos da forma correta, continuar usando o álcool gel da forma correta. durante 40 segundos a lavagem das mãos, 20 segundos o uso do álcool gel, lavar bem, fazer a higienização até o álcool secar, certo? E manter as medidas de distanciamento social. Diante dos desafios e incertezas que a doença nos traz, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sempre que possível manter, assim, pelo menos abrir as janelas para manter o ambiente arejado, fazer a limpeza adequada da casa, certo? E é isso que a gente tem a mensagem para passar. Mesmo nesses dias de frio que a gente, a tendência é deixar tudo fechado, tentar fazer com que a gente coloque, circular um pouco de ar durante o dia, né? Então, vamos lá.